Eu, portanto, nasci e vivia em Lourenço Marques e, aos sete anos, comecei a ir ao cinema todas as semanas, sábados e domingos. Havia dois cinemas grandes, principais, o Gil Vicente e o Scala, cinemas muito grandes, muito bons. O Gil Vicente, que era onde, sobretudo, eu ia, estreava os filmes à terça-feira, que ia terça, quarta, quinta, sexta e sábado e domingo à matiné. Mas no sábado à matiné e domingo à noite era um programa duplo, portanto, eu via dois filmes ao sábado e um filme ao domingo, três filmes por semana, sempre. E, enfim, portanto, não havia classificação de... portanto, eu via todos os filmes. Havia ainda uma vantagem em Lourenço Marques, porque os filmes vinham da África do Sul, que estreava os filmes, como estreou em Lourenço Marques, praticamente na mesma altura que estreava na América. Em Portugal, estreava três anos depois, de maneira que via o cinema muito atualizado. Os filmes, as legendas eram separadas, eram projetadas na parte de baixo do ecrã, porque não faziam legendas como cá em Portugal, como que a película fica inutilizada. Ali não. O original vinha e regressava assim. Bom, depois... E a que idade é que tinha, mais ou menos, o Guilhão? Como? A que idade é que tinha, mais ou menos, era jovem? Sim, dos sete até por aí fora. Depois vim para Portugal um tempo, depois regressei, e aí aos 16 anos, ou 17, havia o Cine Clube. Foi eu, um dos sócios fundadores do Cine Clube. No Cine Clube também se via tudo, porque não havia praticamente censura. Não era como aqui em Portugal. Nós, no Cine Clube, vimos as obras do Eisenstein, do Podofkin, do Krismarker, coisas que aqui em Portugal nem pensaram. Portanto, era um Cine Clube importante. São milhares de filmes que eu vi desde miúdo. Depois, aos 20 e poucos anos, 20 anos, comecei a fazer, eu, filmes de amador. As pessoas gostavam, mas eu não sabia se os filmes eram realmente bons, porque não tinha termo de comparação. De maneira que os meus filmes foram enviados aqui para Portugal, para os festivais Santarém, em Rio Maior, mais não sei o quê, e ganharam prémios, primeiros, segundos prémios, por aí fora. De maneira que, bom, e então começou-se a pensar, então, se talvez seja bom, eu poder ir fazer cinema profissional. E então, enfim, tinha gente conhecida, que também se mexeu aqui em Portugal, para ver se eu conseguia ter uma bolsa de estudos. Consegui a bolsa de estudos, e então, enfim, desfiz-me do carro, de tudo o pouco que tinha, despedi-me de um emprego ótimo, e vi, era numa empresa construtora, era, portanto, eu, era quem comprava o material todo para a construção, de fora, claro, lá em Moçambique não fabricavam os ferros, os canos, as coisas todas. E, portanto, vim com a família, e pronto, eu tinha a bolsa de estudos para Londres. Do Fundo Nacional de Cinema? Foi o Secretaria Nacional de Informação, à qual eu tinha que, todos os meses, enviar o relatório do que fazia, com o carimbo da escola e do consulado, e, mas, primeiro, tinha, o ano anterior tinha ido o Fernando Lopes. Portanto, eu tinha, pelo Fernando Lopes, sabia, já tinha meio caminho andado, inclusivamente, fui viver para a casa onde o Fernando Lopes tinha estado a viver, em Basewater. e, pronto, fiz a escola, fiz o primeiro ano, no primeiro ano tive aquele filme de curso, que é o Streets of Arly Sorrow, que, em português, Caminhos para a Angústia, que, enfim, foi, a escola enviou para um festival onde concorriam universidades e escolas de cinema, ganhou um prémio e, pronto... E Amsterdão ganhou. Amsterdão, entre 68 filmes, e, claro, que não podia mostrar o filme cá, nem pouco mais ou menos. E esse filme trata do quê? Era a história do... é um filme curto, uma curta-metragem, um preto, um negro, em Londres, que, enfim, anda por Londres, angustiado, de certa maneira, inclusivamente anda num jardim e anda com uma rapariga branca, mas ele recorda, mas é a negra que ele tinha na África do Sul e que aquilo acabou por causa de ter a vida matança de Sharpeville e, pronto, o filme acaba por aí, acaba aqui em Portugal. Esse filme já passou umas três ou quatro vezes na Cinemateca e, com bastante agrado, as pessoas gostam, pronto, e lá, em Inglaterra, o British Film Institute, a Cinemateca inglesa, pediu à escola uma cópia do filme e ficou na Cinemateca. Tem... Aliás, há uma outra Cinemateca na Suíça, ouvi dizer, não sei como, não sei como é que soube, que também tinha uma cópia do filme. Pronto. É assim. Só queria que me explicasse um bocadinho, quando fazia esses filmes amadores, foi o Manuel que decidiu, conseguiu adquirir uma câmera, comprar uma câmera, que era super 8, não? Era 8 milímetros. Sim. Nem era o super... Era o 8. 8 milímetros. Ainda. A câmera foi comprada pelo meu pai, portanto, ele nunca usava a câmera, nunca usou, mas comprou-a, pronto. E era eu que eu utilizava. E, enfim, tinha em casa, tinha as luzes, tinha luzes, tinha a coladeira, enfim, aquelas coisas essenciais para montar os filmes. E tinha... Tinha um primo que fazia o som. Fazia o som, portanto, o filme tinha uma banda filme e tinha uma banda magnética, aquilo tinha que andar, arrancar ao mesmo tempo, numa... Num aparelho... O viola. Onde... Não era. É um... Esses aparelhos para ouvir música. Tem, pronto. Sim, sim. E... E pronto, o filme tinha... Tinha som. Tinha que ter... Porque aquilo sem som não tinha grande interesse. Mas, enfim, morreu. Morreu bem. Sim. Pois, já te disse... Ah, esse filme que o... Que o Manuel nos estava a falar, dos Tricks of Arrow, do Sorrow, que é os Caminhos para a Angústia, depois fez os... Os circuitos dos cineclubes e ingleses, e era um complemento do filme da dama de Xangai, do Orson Noel. Pois, eu só soube depois. Mas é evidente que... Fiquei contente, porque... Ficou, ficou orguloso. Porque, então, escolherem para um filme do Orson Welles o meu filme como complemento. Enfim, era bom sinal. Também sei que, para além da formação, que teve a oportunidade de estagiar em diversos estudos ingleses e em televisões. Foi ainda assistente não executivo no estúdio Shepperton, onde acompanha, entre outras, as filmagens do Dr. Strangelove, de Stanley Kubrick, com Peter Sellers, e acompanha Peter Glenville em Beckett com Richard Burton. Enfim, a visita ao estúdio Shepperton era o maior estúdio da Europa. e não tive um contacto íntimo muito demorado com eles. Enfim, foi uma visita um bocado não demorada. Demorado foi observar no estúdio aqueles cenários fabulosos que tinha o Beckett e também coisas que tinham a ver com o Dr. Strangelove que tinham cenários, coisas muito bem, muito diferentes do que é habitual o Dr. Strangelove. No outro o Beckett era uma coisa monumental e, enfim, isso foi visto com muito cuidado. na televisão, na televisão, sim. Aí estive 25 dias na TV, Associated Television, onde conheci e tive contacto diário demorado com o realizador e com a equipa toda. E, portanto, assistimos, eu assisti, desde a organização do cenário e os ensaios dos atores e ensaios, 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 para pôr uma peça que se chamava Well Dressed Man, o homem bem vestido, pôr no ar em direto. Portanto, aquilo foi bem ensaiado e, e pronto, estive na regi com eles, inclusivamente, eu sabia perfeitamente como é que aquilo tudo funcionava e havia uma altura em que tinham que acender umas luzes lá no estádio e não tinham aceso e eu disse a luz no estádio. e eu disse, pronto, ligou, quer dizer, tive mesmo intervenção, claro. No fim, fizemos uma grande festa, tivemos imensas fotografias e pronto, foi uma experiência muito boa. Na, na outra televisão, na ITV, eram, é, é uma televisão de notícias, não sei se ainda existe, se não, e pronto, foi um dia ou assim, uma coisa. Mas foi uma experiência boa, a televisão, pronto. No, 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 no aspecto do, do contacto com, com gente do cinema, na escola, tivemos muita gente, e eu tenho aqui, a cabeça, já não, isto, passam 50 e tal anos, é impossível ter, mas, tinha, na escola, por exemplo, na, tinha, eu tenho aqui, onde é que está isto? tinha um professor de cinema, que era do British Film Institute, e era crítico, era o Peter Arcourt, tinha, o Alan Lovell, com quem tive bastante contacto, que também era crítico, tinha, o técnico de montagens, diretor de fotografia, realizadores, enfim, até, realizador de desenhos animados, a gente tinha na escola, e, claro, esta gente toda, deu-nos lições, entre eles, tenho aqui os nomes de professores, que deram lições, Stuart Hall, Boland, escuro, enfim, por aí fora, e, claro, isto eram, sempre, ilustrados com filmes, com paragens, com decolóquios, com, foi, foi uma experiência boa, portanto, na escola, e, enfim, com essas visitas, também visitávamos os laboratórios, seguimos o, o trabalho do laboratório dos nossos filmes, pronto, enfim, foi, foi bom. que ela não existia, não é? Isso era uma escola mesmo moderna, nessa altura. Era. Moderno, muito adicional. Era. Eu acho que sim. Inclusivamente, há coisas que depois, no IDEC, quando eu fui depois, há coisas que eu ensinei no IDEC. por exemplo, eles não faziam, faziam as legendas desenhadas à mão, no IDEC. E na escola de Londres, não, a gente já fazia com os letras 7, e por aí fora. De maneira que, pronto, era, estava. a fazer tudo, até fazer legendagem, como é que se fazia a legendagem do filme. Não, e, realmente, tinha, enfim, eles, eu tive uma boa classificação, tinha bons contactos com o diretor e com alguns professores, um dos meus professores. Toda a vida, já depois, até há pouco, até há 2 ou 3 anos, todos os anos, a gente contratava, escrevíamos. Ele morreu há 3 anos, mas a mulher dele continua a escrever. Ainda este ano, já recebi notícias dele, que estão, ela, os filhos e por aí fora, estão, neste momento, foram, estão nos Estados Unidos, mas, portanto, o contacto com a gente da escola foi muito grande. Quando, uma vez, o Manuel de Oliveira parece que foi preso, o Fernando Lopes trabalhava na televisão, escreveu à máquina para mim, uma carta, o envelope também há a carta, de maneira que a pia da censura essas cartas da televisão escritas à máquina, era uma coisa oficial, não implicavam. Eu recebia a carta em Londres, o Fernando Lopes dizia, atenção, o Manuel de Oliveira está assim, e vê se consegues mexer ao assunto. E, e sim, falei com o diretor da escola, que ele era professor, era produtor, fazia parte do núcleo dos produtores, ele levou o assunto aos produtores, eles levantaram o problema e a verdade é que até da Inglaterra certamente veio para cá, para Portugal, enfim, uma advertência, e pronto, o Manuel de Oliveira esteve lá só dois dias ou assim, não sei bem, eu não sei, não sei bem, mas pronto, portanto, isto é para significar, significa que a minha relação com a gente da escola foi muito grande, foi muito boa. Claro, criou amizade, muito, pronto, foi, sem dúvida. Eu tinha uma, tive, eu tinha a bolsa de estudos em Inglaterra, dois anos, pronto, e depois pedi, deram-me mais seis meses no, no, em Paris, no IDEC, e, e claro, no IDEC também estava a tirar o curso, a acabar o curso, a Tereza Olga e o, e o Tropa, e o Alfredo Tropa, e, enfim, eu entrei em filmes, fizemos filmes, eu entrei num filme que se chamava uma coisa muito engraçada, era o surdo, o, como é que é, o homem surdo, que, não me lembro do nome. Mas foi-te lá na escola, não? Foi-te lá na escola, eu também entrei, como ator, mas, mas, era, era bom. E, e tinha, havia, o, 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 cursos de cinema, por exemplo, o professor, o Henri Agel, deu um curso de, de cinema americano, na Sorbonne, nós, eu estive a acompanhar uma peça de teatro completa, no, depois, a Cinemateca, também, tive a oportunidade, o doutor Félio Ribeiro tinha-me recomendado, tinha recomendado, para o diretor da Cinemateca francesa, e eu estive, ia à Cinemateca francesa, trabalhava na documentação, sobretudo, os filmes dos anos, 20 a 30, mas, enfim, isto é em part time, porque, estava no IDEX, estava na, na Cinemateca, aguentei esporadicamente o Liceu Voltaire, secção de cinema, as Belas Artes, a Sorbonne, vi muitas galerias, o tal teatro, o tal, de peça, que eles fizeram na Sorbonne, que era, uma peça chamada, ao pie, ao pie do muro, enfim, também fizemos, uma assistência, a uma, a uma reportagem, que a televisão francesa, quis fazer, na Torre Eiffel, enfim, foi, foi, foi um período, bastante bom, conheci o Jorge Sadulo, o grande historiador de cinema, que dava aulas, da história de cinema, ele e o Jean Mitri. em Londres, o curso era completo, como me disse, ajudava a realização, montagem, e já nessa altura, teve alguma, previlecção, de alguma área do cinema? Eu gostava muito, de realização e montagem, a montagem, eu, gostei imenso, enfim, eu fiz depois, cá em Portugal, sei lá, talvez, uns, 30 documentários, ou 20 e tal, documentários, evidente, foi tudo montado por mim, eu, eu é que montei, também cheguei a montar, para outra gente, enfim, por exemplo, quando o Fernando Lopes, estava a fazer o Belarmino, também estive com ele, na montagem, quando ele estava a montar o Belarmino, enfim, ele é que montava o filme, mas, eu também podia dar a minha opinião, aqui e ali, e numa até, até, até o ajudei, porque, era numa altura, em que o Belarmino, estava no, num cabaré, ou não sei o quê, enfim, resolvi, ele resolveu, com o meu, com a minha ideia, pronto, mas foi, foi, era a montagem, inclusivamente, na escola, fiz um pequeno exercício, de quatro ou cinco minutos, num filme, dezesseis milímetros, só para demonstrar, trabalho de montagem, pronto, enfim, e, enfim, o meu diploma, realização, montagem, e produção. Depois, quando volta de Londres, começa a trabalhar logo na realização, e faz a sua longa metragem, que tende, em 1965, pode falar-me um pouco deste filme, e acha que este filme teve implicações na sua vida futura? profissional? Teve, teve algumas implicações, havia, em Lourenço Marques, uma ou duas, duas pessoas, que faziam, jornais de atualidades, que eram vistas cá em Portugal, ou pequenos trabalhos, que eram vistos cá, e, quando, saiu a notícia, de que eu ia fazer, um filme, grande, em Moçambique, em Lourenço Marques, um deles, o outro acho que não, mas um deles, deve ter, ficou, de certa maneira, invejoso, ou não sei o quê, com medo, que eu fizesse um filme muito melhor do que era habitual, e que, portanto, lhe tirava o prestígio, porque ganhavam bem com aquelas, com aquelas coisas que faziam, e, pecaram na ideia da história, e devem ter feito queixar a PIDE, a PIDE, a PIDE, escreveu, eu tenho a documentação, escreveu um textozinho, para o Ministro do Interior, a dizer, então, este indivíduo está a fazer esta história, assim, assim, que é um, parece que mestiça, que tem uma relação com o pescador, ou uma, de uma, da Catembre, enfim, e o Ministro do Interior, mandou o papel, para, o Secretário Nacional de Informação, o Secretário Nacional de Informação, que era quem tinha dado, o apoio, nesse ano, havia, três ou quatro filmes, que tinham apoio, mas, pegou, no, o assunto, e mandou, para a Agência Geral do Ultramar, e a Agência Geral do Ultramar, pronto, ficou, a querer seguir, o filme, quando eu tinha, o filme, montado, ainda sem cópia síncrona, a Agência Geral do Ultramar, portanto, obrigou, a mostrar, eles foram ver, o filme, e, claro, acharam, que, aquilo, precisava de cortes, por exemplo, há muitos, mas, foram 103, obrigaram a fazer 103 cortes, mas, só para dar o exemplo, havia, um, um entrevistado, aqui em Lisboa, que dizia, eu trabalhei, em Lourenço Marques, gostei muito, e tal, e tal, na fazenda, ou assim, uma coisa, e quando vim a Portugal, etc, etc, mandaram-me cortar, a parte que diz, quando vim a Portugal, porque, para a Agência Geral do Ultramar, Moçambique, é Portugal, não se pode dizer, vim a Portugal, era vim à metrópole, bom, como isto, há, 103 cortes, bom, o filme, era, perfeitamente, impassável, como estava, e, então, ele tinha, 95 minutos, à volta disso, e eu, com o outro, com o material que ficou, fiz uma nova montagem, pronto, e, essa nova montagem, é a que existe, eu gosto dela, mas, foi, o distribuidor, que estava disposto a distribuir o filme, nos cinemas, apresentou a censura, e a censura, proibiu, o filme está proibido, por não ser conveniente, ou não sei o que, em Portugal, e pronto, o filme ficou, arrumou-se o filme, portanto, ali, o filme, não sei quantos minutos tem, tem 45, 45, e tem umas partes, que é de dança, eles estão a dançar, num bar, são, mas essa é a parte cortada, mas ali aparece, ali aparece, que eu digo, ali aparece, porque, eles, a agência geral do trabalho, diz, é o único sítio, em que há multirraciedade, portanto, onde há pretos, brancos, chineses, não sei o que, que anda tudo ali, naquela misturada, mas é um bar, e portanto, não pode ser ali, tem que ser essa, coisa, essa amizade racial, numa escola, ou não sei o que, queriam que eu fizesse uma escola, tão doido, qual escola, isso, eu não, eu quero fazer um filme, sobre a vida, das pessoas, não, não estou a ir fazer propaganda, da escola, nem do presidente, que vai visitar Moçambique, vestido de branquinho, e com toda a gente, nas varandas, a deitar papelinhos, e quero lá saber disso. a realidade, porque, mais no início do filme, a primeira parte do filme, mostra, é o Manuel Farias Almeida, que anda a entrevistar, as pessoas na rua, em Lisboa, não é? Sim. E a perguntar, se conhecem Luenço Marques, que ideia que tem, do ano de Luenço Marques? E quase ninguém, tem ideia, um, diz que, deve ser uma selva, assim, com os animais, o outro, é que diz, que trabalhou na fazenda, e quando foi para Portugal, pimba. E há também, o Glarmina, aparece, porque, perdeu, os, os, os jogos, todos de boxe, mas ele diz, é, mas esse eu ganhei, e tal, não diz assim, perdi, pronto, enfim. Mas aí mostra, no documentário, nessa parte, mostra bem, a ignorância do, que, pronto, os portugueses, e ele, por si, por si, por aqui em Lisboa, vigiado, pelo, pelos tipos, que estão atrás, de certeza, da PIDE, e, essa parte, foi filmada, pelo Manuel Costa e Silva, também morreu, morreram todos, com uma câmara grande, por causa do som, não, mas era uma câmara a ombro? Não, entre pé, era uma coisa enorme, parecida com as câmaras antigas da televisão, assim, mas era, pronto, é 35 milímetros, com som síncrono, portanto, não podia se ouvir, agora, depois do 85 de Abril, é que o filme passou, já, umas três vezes, na Cinemateca, e acho que até passou uma vez na televisão, não tenho certeza, e, pronto, foi isto, portanto, a pessoa fica, assim, um bocado, de pé atrás, para fazer outra, pronto, e, como tive a oportunidade, de entrar no, de fazer um documentário, enfim, para a indústria farmacêutica, que me pagaram, para fazer o documentário, e o documentário correu muito bem, ganhou o prémio, o prémio, o prémio Paz dos Reis, que era atribuído, em cada ano, aquilo que consideravam, o melhor documentário, desse ano, portanto, ganhou o prémio, que fez, correu muito bem, no cinema, em Império, tive, portanto, deram outros, deram a oportunidade, de fazer outro, a seguir, outro, então, pago, sobre, não é, patrocinado, pela indústria, do, do vidro, e pronto, fiz, então, o segundo filme, a embalagem de vidro, que, ganhou o prémio, Paz dos Reis, no ano a seguir, portanto, a partir, depois disso, claro, a Telecine, convidou-me, para ir para lá, para trabalhar, e ganhava, muito bem, eles pagavam, os impostos, era, muito bem, e, pronto, fiz ali, algum cinema, importante, acabou por ser importante, enfim, o último, salvo erro, é, é a vida e obra, do, do Ferreira de Castro, o último, com ele, antes, enfim, pouco, uns dois anos, antes dele morrer, com ele, com a filha, com a mulher, com, escrito pelo, Álvaro Salema, que era, um, 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 um homem que, fazia, sabia a vida toda, do Ferreira de Castro, filmado lá também, na terra dele, lá em cima, com a mulher, com a mulher,